Salve rapaziada, tudo beleza? Aqui que falou seu amigo Senai, manos, estamos novamente nesse joguinho maravilhoso que é o Anime Slash Simulator, sim rapaziada? Esse joguinho aqui eu já trouxe pra vocês há um tempo, né mano, quando ele lançou, e cara, teve um updatezinho aí, tá? Então aqui ó, update log, né, update 1, chegou aí galera, novos códigos, chegou novo mundo, chegou aí galera, uma maquinazinha aí muito louca, chegou 5 novos bosses, 6 novos eggs, chegou também galera, 29 novos campeões e muitas coisas aí interessantes pra gente poder tá jogando Naquele último vídeo galera, eu nem tinha conseguido chegar muito longe assim, mas hoje galera, a gente vai tá jogando um pouquinho mais e ver aí os novos mundos, beleza? Então galera, deixa aquele likezão aí brabo, poderoso, compartilha esse vídeo com teus amigos e já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Rapaziada, é o seguinte mano, eu já estou aqui no segundo mundo, que é o mundo aqui de Naruto, tá? O primeiro é de One Piece e aqui é o mundo de Naruto, beleza? Deixa eu ver se eu consigo ver, não, aqui é as armas, né? Com a força que eu tô atualmente galera, eu já estou aqui com essa armazinha aqui, que ela tá me possibilitando dar 3k aí de power, beleza? Então galera, a gente pode aqui ó, craftar alguns personagens, e eu já grafitei aqui um Don Flamingozão aqui, golden mano, que é na maquinazinha, tá galera? Essa maquinazinha aqui, foi a nova que chegou ó, então você pode selecionar o teu personagem aqui, e vai ter aí a chance de você tá grafitando ele daí, beleza? Ok rapaziada, mano é o seguinte, eu não sei se vocês já sabem como é que o jogo funciona, Senna, eu não sei como o jogo funciona. Rapaziada, da seguinte maneira, você vai ter que farmar, você vai ficar aí ó, mais forte, tá vendo ó, vou tá batendo, esse aqui eu não posso bater ainda não? Ah, eu acho que eu não posso, não posso, ah, esse aqui eu posso galera ó, tá vendo ó, então eu vou ficar batendo aqui ó, eu posso colocar até autotreinamento, tá certo? Opa, desculpa galera, bati no meu microfone, vai, você vai ficar aí no autotreinamento, tá vendo ó, então quanto mais você bater e mais forte tu vai ficando, beleza? Então isso daí vai te possibilitar você ficar mais forte. Quando você fica mais forte galera, você vem e vai enfrentar aqui os teus adversários, tá? Então cada um desses adversários tem um poder aqui pra você enfrentar. Eu só consigo enfrentar até agora o Narutinho, até porque o Narutinho, ele é o mais fraco. E eu derrotando o Narutinho galera, vou ganhar aqui troféus, tá vendo ó, ganhei troféus. Deixa eu ver se eu enfrento o Sasuke, eu não consigo enfrentar ainda o Sasuke, tá vendo? Porque o Sasuke pra enfrentar ele galera, eu preciso de 46,4 milhões de força pra enfrentar ele daí. E consequentemente galera, você vai tá subindo aqui, tá? Então quanto mais aí você fica forte, melhor vai ser, beleza? Cara, o próximo mundo ali galera, é de Demon Slay. Pro mundo de Demon Slay rapaziada, a gente vai precisar aqui de 20 mil vitórias. A gente só tem 54 mil. Mas isso daí galera, com o tempo que você vai avançando aqui, vai ficando melhor. Porque você vai ganhando bem mais, né, troféus quando você vai tá enfrentando. Exemplo, o Madara, se eu enfrentar o Madara galera, eu acho que é pra ganhar um milhão aqui, eu acho de troféu ó, tá vendo ó. Então cara, é muita coisa tá gente, é muita coisa aí, depois a gente pode ver. Isso daqui galera, isso aqui pra mim é novo, eu não sei o que é. Ah, isso aqui é pra girar os personagens ó, a gente pode girar tanto aqui quanto aqui. Isso daqui galera, 70 e pouco a gente já pode girar aqui. 200 e pouco a gente pode girar aqui, 600 e pouco a gente pode girar aqui e 2 milhões a gente já pode ganhar aqui. Mas isso aqui é Godlin né mano, nem sim mano, que diabo de loucura é essa tá. Lembrando galera, que a gente também pode fazer gente ó, comprar Game Pass tá, a gente pode comprar até isso daqui. Se você quiser depois comprar, são personagens deslimitados que vão te dar uma quantidade de força. Temos esses aqui também, mas esse aqui, meu Deus cara, 10 mil Robux, Jesus, tem mano, olha isso cara, as armas. Temos aí as Game Pass tá, ó, tem um popular, um packzinho que você vai tá ganhando Power, Win e Luck né, também. Temos também o VIP tá, você pode tá comprando aí essas Game Pass aí, pra ajudar e facilitar vocês tá galera. Ok, então com isso você pode comprar, a gente pode fazer galera, Renascimento tá. Então quanto mais você ó, faz aqui ó, melhor vai ser porque você vai ficando cada vez mais forte, né. Então isso aí vai te ajudar bastante. Nós temos aqui os nossos campeões. Temos pra colocar o código, isso que eu vou deixar na descrição pra vocês. Temos então aqui configurações, teletransporte tá, então pode voltar aí pras outras ilhas, beleza. Então aqui galera, nós temos ainda mais duas ilhas pra ir, né. Nós temos aqui as nossas armas, na verdade eu nem sei galera como é isso daqui, né. Ainda não entendi muito bem como é que funciona isso daqui, beleza. Ah, então deixa eu só ver um negócio galera, sobre essas paradinhas aqui ó. Deixa a gente vir aqui pra Piratesia, deixa eu ver aqui ó. É ó, ah então é isso galera, eu não tinha né, não tinha liberado ó. Posso equipar aqui ó, equipei aqui e pelo jeito eu fico mais forte ó. É mano, é isso daí mesmo, tá. Isso é interessante galera ó. E com, eu posso depois equipar esse daqui que é o Nika, ele já vai pra 1.35, tá. Beleza, show de bola. Então isso eu já consegui ó, compreender agora com vocês, porque eu nem tinha pensado a respeito disso antes, né. Beleza. Temos aqui galera, quests pra gente você tá completando, tá. Pode comprar aqui, completar quests. Nós temos aqui spins, vamos dar esses spins aqui galera. Temos 7 spins aqui pra tá dando aí ó. Ganhamos power. Mano, vamos fazer o seguinte galera, eu acho, eu acho que a gente pode tá ganhando, sabe o que? A gente pode fazer logo o Renascimento né mano. Eu acho que a gente fazer o Renascimento é bom. Mas eu não sei se a gente vai perder galera, as nossas vitórias no Renascimento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um giro aqui. Deixa eu ver esse daqui ó, é esse daqui ó. Vamos dar aqui alguns giros aqui mano, só pra gente poder pegar os personagens. Ó, pegamos de novo mano, caramba. Ó, pegamos aqui personagens, deixa eu ver. E a gente pode fazer aqui ó, o Renascimento. Ah, eu não perdo a vitória. Ah, então beleza galera. Ó, ah, então eu tenho os troféus. Então quanto mais troféus eu tenho aqui, melhor vai ser. Agora eu entendi galera, agora eu entendi mano. Beleza? Então, ah, vamos colocar nossos campeões aqui ó. Essa daqui, 16? Maluco, com certeza eu quero colocar. Deixa eu colocar aqui os best né mano. Olha isso, tu é louco meu parceiro. Muito bom mano, muito bom. A gente pode então voltar aqui pro auto treino galera ó, né. E cara, a gente já tá ganhando aí muita, muita força. Tá vendo aparecendo ali as espadas? Tá trocando de espada galera ó. Tá só subindo aí as espadas e a gente tá ficando poderoso meu parceiro. Tá ficando poderoso. Enquanto eu tô voltando galera com a minha força aqui, eu te convido aí você galera a clicar no botãozinho aqui embaixo e conhecer a loja do nosso patrocinador e garanta Robux com o melhor preço do mercado. Beleza? Então vai lá meus amigos. Opa rapaziada, passando aqui rapidinho pra falar do nosso patrocinador que desta vez galera é a NUC Robux. Isso mesmo galera, essa lojinha maravilhosa de Robux na qual você vai poder comprar várias gamepads em Robux aí diversificado. Além disso galera, ela conta com mais de 2 mil avaliações positivas aonde você pode tá comprando com confiança que vai ser entregue pra você. Então pensou em Robux e também aí em Game Pass, vá na NUC Robux e garanta o seu também. Belezinha galera, voltei aqui mano ó. A gente já tá com 10 milhões tá galera? 10 milhõeszão aí de power novamente tá? E agora galera, a gente vai começar a enfrentar aqui os nossos adversários. No caso é aqui galera, confundi mano ó. Então nós temos aqui pra enfrentar e ainda galera, só o Naruto né? A gente só consegue enfrentar aí o Naruto. Ué, porque eu fiquei de lado mano, não entendi. Aí sim rapaziada ó. Então a gente tá ganhando aqui no Naruto. A gente vai precisar galera de muitos troféus. Por que Senna? Porque galera, os troféus eles vão nos permitir rapaziada. A gente tá aí né, pegando mano, os up né, os rebiteszão aqui ó. A gente vai poder fazer renascimento, beleza? E cara, vamos aproveitar e dar o giro né. Vamos aproveitar aqui pra dar esses giros logo aqui mano. Eu acho que a gente dar logo o giro vai ser... Meu Deus, eu peguei mano. Olha isso. É um caramba cara. Peguei um personagenzão aqui. Cadê, cadê, cadê ele? Aqui ó. Beleza, 80, mano do céu. Que isso cara. Eu não tô nem acreditando que eu peguei esse personagem, esse giro galera. Cara, 1% de chance o tio Senna pegou mano. 1% de chance. Pegamos aí o Hashirama, mano. Caramba mano, Hashiramazão aí muito brabo meu parceiro. Respeita o homem. Respeita o homem mano. Pegamos aí bastante power tá. E pegamos também poções né mano. Poçõezinhas aí também. É muito bem vindo. Opa, beleza. 40 e pouco. Olha isso galera. Mais power pra gente né mano. Mais power. Isso significa o que Senna? Significa que a gente vai poder tá enfrentando galera. O nosso maravilhoso Sazuki meu mano. Olha isso. Olha o Sazuki indo de base. E a gente tá ganhando 16k de troféus meu mano. Olha que coisa boa rapaziada. 16k de troféu é muito bom pra gente tá. A gente vai poder pegar aí bastante troféu e fazer bastante renascimento. Eu acho que vai ser muito útil a gente fazer renascimento logo galera. Porque a gente vai ganhar mais power. A gente vai ficando mais poderoso. Vai tá facilitando demais aí a nossa vida né mesmo. Então com certeza a gente vale a pena tá fazendo isso daí. Beleza? Então vamos lá galera ó. Peguei aqui alguns né. Pegamos cento e poucos aqui de troféu. Deixa eu matar logo aqui o Sazuki de novo. Beleza. Com isso galera a gente pode fazer alguns renascimentos ó. 5k. 10k. Né. 25k. 50k. E agora o 100k ó. Rauco tá vendo? Mas em compensação galera. A gente já vai tá ganhando muito muito power. Então a gente vai ficar bem mais poderoso aí ó. Então vale muito a pena. Então a gente já com certeza vale a pena a gente ficar poderoso. Forte o suficiente. Tipo ó. A gente já tá chegando galera. No 1 milhão de power. Então é muito melhor a gente fazer logo esses renascimentos tá. Pra gente poder ficar aí se livrando. Porque com certeza galera. Tem muito mas muito renascimento ainda. Pra gente poder tá fazendo aí. Mas com certeza a gente vai ficar muito forte mano. Muito forte sim. A gente vai ficar. Rapaziada. Vamos fazer o seguinte mano. Eu vou né. Juntar aqui um poder. Vamos juntar aí os né. Pra enfrentar de novo o Sazuki. E a gente vai ficar aí. 5 minutinhos derrotando o Sazuki. Pra pegar muito troféu. E melhorar consequentemente o nosso time tá. Então vamos fazer isso daqui. E vamos ver o que a gente vai conseguir rapaziada. Beleza rapaziada. Voltei aqui né mano. Então vou tá encerrando aqui ó. Ser rapidão aqui. Né. A luta contra o Sazuki. E manos. A gente tem aqui. Bastante coisas interessantes. Eu posso até pegar galera. Mais uma né. Dessas aqui. Mas eu não vou pegar agora. Porque eu quero pegar um personagem um pouquinho melhor. Aqui. Dos meus tá. Ué. Cadê os meus personagens galera. Ué. Cadê eles mano. Não tô entendendo. Os bichos sumiram mano. Tá aí eles ó. Então eu posso pegar aqui ó. 600. Eu posso pegar mano. Mas eu acho. É. Não sei cara. Ah o Hashirama tá aqui galera. É ele ó. Não. É o Itachi. Tô ficando doido. O Alacena. Tá ficando cego mano. Então vamos pegar aqui ó. Itachizão. Peguei aí. O Itachi né. Deixa eu ver o poder do Itachi galera. Quanto é que ele é ó. 40 e pouco hein rapaziada. Manos do céu. Né. Vamos limpar aqui. Vamos equipar ele daí. Cara. Eu acho que eu vou pegar esses daqui. Porque a gente pode tentar fazer galera né. A dourado né. Então vale bastante a pena a gente fazer isso daí. Depois a gente pega um daqueles outros ali. Caramba. Eu só veio Itachi mesmo mano. Eu acho que sim rapaziada. Só veio Itachi mano. Que isso cara. Tá. Cadê. Vamos ver vamos aqui ó. Nesse Golden. Nessa maquinazinha aqui. E fazer o Itachi aqui ó. 80% de chance. Grafitamos com sucesso. Graças a Deus. Pensei que não ia dar certo. Ok galera. Então a gente já tem aqui ó. O Itachizão né. O Best. Ele já tá com quanto? 70 mano. Olha 70 rapaziada. Muito bom mano. Já vai tá me ajudando demais. Tá. Então o que a gente vai fazer. Vamos dar aqui ó. Outro Renascimento. Aí a gente vem ó. E pega esse daqui pra vir com 10 milhões. De power. Ah mano. Tio Senna foi esperto dessa vez hein galera. Tio Senna foi esperto dessa vez. Mano. Deixa eu voltar só no outro mundo. Só pra ver se a gente consegue pegar. Ah. Eu tenho que derrotar. Não vai dar pra me pegar essa fruta aqui não ó. É. Tem que derrotar ainda uma vez lá no. Tem que derrotar pelo menos aí o Sasuke. Mas o Sasuke eu não vou conseguir derrotar agora. Então vai ser o Naruto que eu vou ter que derrotar. Então o Naruto ele vai dar 3k. Então eu vou ter que derrotar aqui o Naruto algumas vezes né mano. Então vamos lá. Deixa eu matar aqui o Naruto algumas vezes. Só pra gente poder pegar a fruta Nika né. A gente pegando a fruta Nika. A gente vai conseguir rapaziada. Ter todas as frutas né. Mais fortes lá de One Piece. E agora a gente começa de Naruto. Mas rapaziada vocês viram aí que o jogo ele tá super divertido não é mesmo. Cara sério eu curti bastante esse joguinho aqui rapaziada. Sério mano. Tá bem legal. Tá bem divertido. Lembrando que o jogo tá aí na descrição. Vai assistir. Vai maratonar. Vai jogar o jogo galera. Que tá muito bom mesmo tá gente. Sério. Tá super incrível esse joguinho aqui. Bem feito demais tá. Então rapaziada eu vou ficar por aqui. Mas se você puder deixa aquele like. Se inscreve no canal. Não esquece de assistir os outros vídeos. Que também tá muito bom. Super divertido. E eu te recomendo e te convido tá. A assistir os outros vídeos. Gente muito obrigado de verdade você que assistiu. Um forte abraço. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.